Eu queria ser um jogador de futebol Só pra pegar umas mulheres Tipo a Doni Marquezine Ganha dinheiro pra pagar o smartphone e a TV E me livrar das prestações no magazine Se tu tem dinheiro pode comprar um Rolex e um iPod E ostenta legal em Jureiro Internacional Simbora o Bigner vem! Simbora o Bigner vai! Vou te pagar umas coxinhas e já tá bom demais Ai, 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 sou cachaceiro Ai, ai, quebrado sem dinheiro Ai, ai, sou cachaceiro E tanta saca do água se não tem velho barreiro Cachorro, volta pro meu serviço que a coisa tá feia E a gasolina aumentando e a inflação não freia Com três acordes você toca essa merda de novo Vou repetir o refrãozinho só pra ficar gostoso Ai, ai, sou cachaceiro Ai, 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 ai Tchau os ihmis Diário todo Mas amo Alô